Olá, Marilene! Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Comigo não. Tô triste. Infelizmente, o PES vício me obrigou a fazer mais um episódio da atualização da zoeira. É meu! Porém, muita gente está assistindo a atualização da zoeira e não está deixando o like. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Deixa o like aí, molecada. Na moral, não. Esse tipo de vídeo dá o maior trampo, e o like de vocês vai ajudar demais no engajamento do vídeo, beleza? Beleza! Também não se esqueçam de se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo na parte inferior do vídeo. Estou seguindo! Lembrando que os nossos vídeos têm o patrocínio da OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do universo. Caralho, maluca, bravo! Se você quer ficar por dentro de tudo o que está rolando no mundo do futebol, não perca tempo. Baixe o OneFootball de graça, clicando no primeiro link da descrição. Bom galera, sem mais enrolação, vamos para essa incrível atualização de domingo no PES 2021. Solta a vinheta, editor tailandês, Shin Bin Bin. Peraí! Como assim? Estamos no terceiro episódio do atualização da zoeira, e ainda não temos uma vinheta. Não sei. Editor tailandês, Shin Bin Bin, infelizmente. Você está demitido. Bom, vamos sem vinheta então. Primeiro vamos ler esses comunicados aqui. Slap merda! Aff, está em inglês. Bom, esse comunicado diz que está rolando uma votação para os jogadores da temporada da Liga Inglesa. Na verdade, ninguém merece o seu voto. Os jogadores mais votados virão como destaques no MyClube. Olha que legal! A votação vai até o dia 24, e o link é esse que está na tela. Então vote ninguém! Além disso, temos o aviso que essa semana será Match Day, da Konami Cup, e que teremos o Round 2 do Futebol Open, a partir de sexta. Acabou! E esses foram os únicos avisos. Não avisaram nem quais serão os Iconic Moments da semana que vem, kkkk. Preguiça! Bom, agora vamos ver os empresários da semana. Na box por GP, a mesma coisa de sempre. Jogadores que a grande maioria não liga, por já ter o time cheio de destaques e icons. Todo dia tem uma merda! Essa semana, temos Clube Select on Team, Atlético de Madrid. Nossa! E Chelsea. Que bosta! Com imagens da PES Insider, vamos ver como esses jogadores ficam no nível máximo. Caralho! Aos deuses, mano! Agora, o momento mais esperado desse vídeo. Vamos para o menu, sem novidades. No desafio contra a máquina, a mesma copinha de sempre valendo dois preparadores de experiência. No desafio online, adivinhem só. A inédita, incrível e desafiadora League Challenge. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Uau! Como eu nem suspeitei que viria essa copinha nessa semana. Faça 4 pontos em 3 partidas para ganhar incríveis 5 preparadores de experiência. KKK, parabéns Konami. Você acaba de ganhar mais um prêmio de atualização bosta. Semana após semana, menos conteúdo no jogo. Que coisa bizonha! Aí a galera fica brava, quando eu falo das moedas. O jogo está literalmente na merda. Sem conteúdo nenhum desde o PES 2020. Está uma merda! E vocês aí dando dinheiro para a Konami semana após semana. Olá, eu gosto de dinheiro. Para tirar jogadores que vocês nem precisam. Para jogar partidas ranqueadas. Porque não tem absolutamente nada mais para fazer no jogo. O problema é seu. KKK, sabe quando a Konami vai colocar conteúdo de qualidade no MyClub? Um dia de São Nunca. Nunca. Vocês financiam a falta de conteúdo do jogo? Parabéns! É você que financia essa merda aqui! Sabe onde não falta conteúdo? Na Liga Strikers. Sim galera, jogue numa liga totalmente inovadora, no formato de Master Liga Online. Monte seu elenco único, negocie jogadores, e ganhe dinheiro, com premiações de até mil reais por temporada. Quer saber mais? Clique no link da descrição e conheça a Liga Strikers. Bom galera, vou ficando por aqui. Parabéns para quem teve estômago para assistir essa atualização até agora. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Vocês foram bravos guerreiros. Por gentileza, não se esqueçam de fortalecer no like e se inscrever no canal, e nos seguir nas redes sociais. Tamo junto rapaziada, até o próximo vídeo, um abraço, valeu, falou. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não estou suportando mais.